Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre por que mandar mais e-mail marketing não é necessariamente melhor e quais são as boas práticas de e-mail, de layout e um pouquinho das métricas de e-mail também. Então, meu nome é Graziele, eu trabalho na PMWeb como coordenadora de estratégia. Eu sou responsável pelo planejamento das automações e estratégias de e-mail marketing dos nossos clientes. Passando um pouquinho aqui, então, pela nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre a crise das campanhas, um pouco sobre lifecycle marketing, um pouquinho também sobre as boas práticas, incluindo conteúdo, a peça do e-mail, falando também depois sobre volume e frequência, depois sobre filtros de engajamento e, por último, falando sobre as métricas de e-mail que são relevantes para que todo mundo entenda melhor. Então, sobre a crise das campanhas. A maioria das pessoas pensa que se uma empresa manda 100 mil e-mails e fatura 15 mil reais, por exemplo, se ela vai repetir 15 centavos, se ela começar a mandar um milhão de e-mails, ela vai faturar 150 mil reais, certo? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente mandar mais não quer dizer que todo mundo vai se engajar e que isso vai ser melhor, ou que as pessoas vão comprar todos os dias, por exemplo. Então, aqui nesse gráfico, eu estou trazendo para vocês o ponto de desengajamento. Então, inicialmente, se eu começar a mandar mais e-mails para os meus usuários, pode parecer que isso vai me gerar mais vendas. Mas chega um ponto que as pessoas começam a se cansar das mesmas comunicações ou de e-mails que estão irrelevantes e que as campanhas começam realmente a perder a sua relevância e não funcionar mais como funcionavam antes. Para a gente evitar que isso aconteça, então, é bem importante que a gente foque no Lifecycle Marketing. O que é? É falar com o cliente certo, na hora certa e com o conteúdo certo. Então, eu vou passar um pouquinho aqui sobre... Normalmente, a maioria das empresas trabalha de aquisição para conversão. E o nosso foco, na verdade, é trabalhar mais do que isso. É trabalhar a aquisição para chegar no relacionamento e, através do relacionamento, gerar, sim, conversão, recompra, aderência. E, em alguns casos, a gente precisa fazer reconquista e repermissão desses usuários. Então, dentro dessas linhas, a gente encontra vários momentos. São importantes que a gente faça o contato com os clientes e que consiga vender e se relacionar mais com eles. Passando aqui para o próximo slide, a gente tem uma comparação que é bem interessante, que é sobre se eu mandar sempre a oferta do dia. Para eu gerar, por exemplo, 500 mil reais de receita e mandar sempre a oferta do dia, eu preciso mandar 2 milhões de e-mails, que são e-mails genéricos, ou eu posso fazer uma ação segmentada e mandar apenas 750 mil e-mails. Ou a inovação de ferrinho, que tende a converter muito mais e mudar, por exemplo, 150 mil e-mails. Então, sim, eu posso mandar menos, com mais qualidade e conseguir gerar a mesma receita. Está claro para todo mundo? Todo mundo entendendo? Passando aqui pelas estratégias, então, a gente tem 4 tipos de e-mails que fazem sentido quando a gente fala em relacionamento com o cliente. A gente tem os e-mails broadcast, que são as campanhas pontuais, que são as ofertas, conteúdo genérico, que são aquelas ofertas que o comercial, normalmente, vai solicitar que seja enviado e que a gente vai mandar tudo para todo mundo, sem muita segmentação. Depois, a gente tem os e-mails segmentados. Esses e-mails a gente pode direcionar para públicos específicos. Ou seja, a gente pode falar em moda, é muito comum separar homens de mulheres, ou de acordo com o comportamento de compra, ou alguma preferência, até mesmo um ticket médio. Para quem tem um ticket médio mais alto, posso mandar um produto de um valor mais alto. Depois, a gente tem os e-mails transacionais. A gente costuma falar que os e-mails transacionais são aqueles que o cliente, se ele não receber, ele vai reclamar. Que são, principalmente, confirmações de compras, confirmações de reservas, alguma coisa relacionada a acúmulo de pontos. Então, que realmente, até também o pedido de senha, também, estão considerados transacionais. E depois, a gente tem os e-mails automatizados, que são as regras de relacionamento, que é de acordo com o ciclo de vida, que tem a ver com aquele gráfico que eu mostrei para vocês antes. Então, a ideia disso é que a gente não precisa ter alguém todos os dias que vá criar essa seleção de pessoas, ou que vá criar um e-mail novo, mas que as pessoas entram automaticamente nesses e-mails por algum comportamento. seja um abandono de carrinho, por exemplo, ou seja um aniversário. Um abandono de carrinho é uma ação que ela tomou no dia anterior, ou algumas horas antes, e ela vai receber um e-mail de acordo com o perfil dela. E um aniversário vai ter um conteúdo que a gente já vai ter lá, por exemplo, a data de aniversário do cliente, todos os dias vão ter clientes entrando nessa régua. Aqui, mostrando para vocês uma comparação de eu ter alguns tipos diferentes de campanha. Por exemplo, se eu tenho uma campanha Broadcast, eu costumo conseguir enviar ela de 80% a 100% da minha base. E ela vai me gerar normalmente uma receita X. Já as campanhas segmentadas, por exemplo, eu vou conseguir mandar de 15% a 50% da base. Por quê? Porque eu não vou necessariamente ter informações de toda a base, ou nem toda a base vai entrar no meu critério de segmentação. E só as campanhas segmentadas já tendem a gerar uma receita três vezes maior do que uma campanha Broadcast. Outro ponto também são as campanhas transacionais. Que elas, apesar de já, normalmente já fazerem parte de uma transação, tendem a vender também mais do que uma campanha normal. Então, elas tendem a vender de 1 a 4 vezes o tamanho da... o mesmo valor da Broadcast. E depois a gente tem as campanhas automatizadas, que normalmente vai entrar 2 a 4% da base, não muito mais do que isso, porque são pessoas que a gente está falando naquele momento exato do ciclo de vida dela, e que vão nos tender, normalmente, até 6 vezes mais receita do que uma receita de uma campanha Blast. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o Delivering, que é a entrega das mensagens. Sobre o Delivering, eu vou mostrar para vocês aqui agora a trilha dos e-mails. Então, a gente normalmente tem a nossa lista de distribuição, então, baseado nos critérios de ou engajamento, ou critérios de segmentação. E nós vamos ter alguns e-mails que vão ser enviados e alguns e-mails que podem ser esquipados, ou seja, eles podem ser pulados. Esses e-mails que podem ser pulados, pode ser por algum motivo de falha de conteúdo, de um conteúdo dinâmico, por exemplo, ou por algum caso de lista de supressão, alguma coisa assim. Depois dos e-mails enviados, a gente vai ter os que foram entregues, os que deram Hard Bounce e os que deram Soft Bounce. Os Soft Bounce são aqueles erros permanentes. Então, é aquela caixa de entrada que não existe, porque o endereço digitado foi digitado incorretamente, por exemplo. Já os Soft Bounce são aqueles erros temporários. Porque, por exemplo, alguém que saiu de férias e a caixa de e-mail deles está cheia, então, esse erro temporário retorna para a plataforma. Dentro dos entregues, a gente vai ter aqueles que vão ser entregues dentro do inbox, que é o que a gente sempre procura acertar mais, os que vão cair em spam e os que vão ser spam traps. As spam traps, eu não sei se todo mundo já está familiarizado com o termo, mas elas são as armadilhas de spam que os provedores criam para tentar identificar quem são os bons e os maus enviadores. Então, é bem importante que a gente sempre mande para uma base que é engajada, uma base que abre e clica os nossos e-mails. Assim, a gente vai evitar de cair nessas armadilhas de spam e ser considerado um mau enviador. Dentro dos que caem em inbox e também em spam, a gente tem os abertos e os não abertos. E dentro dos abertos e não abertos, a gente pode ter aqueles que são clicados, não são clicados, os que dão opt-out, ou seja, se descadastram, e aqueles que reportam spam. A gente coloca aqui que tanto os abertos quanto os não abertos podem clicar, por exemplo, porque mesmo que as imagens não sejam carregadas e que talvez não esteja contabilizada uma abertura, eu posso ter cliques nesse meio, então eu posso ter interação. Agora, eu vou falar um pouquinho para você sobre a mensagem certa. Sobre a mensagem certa, a gente vai falar sobre as melhores práticas de e-mail marketing. Então, o e-mail marketing, que seja um e-mail eficaz, ele normalmente tem um assunto bom, a mensagem principal dentro da primeira rolagem, uma boa experiência mobile, templates e consistência de comunicação, ou seja, eu tenho que me mandar uma comunicação com a cara da minha marca mesmo, ter um design defensivo. Design defensivo é eu conseguir entender o e-mail, mesmo que eu tenha as imagens bloqueadas. Então, que eu tenha bem definida a largura e a altura de imagem, que eu consiga ter o peso do arquivo também, de acordo para não correr o risco de cair em spam. Sobre o assunto, então. A sugestão é que o assunto tenha sempre até de 28 caracteres, para facilitar bastante também a leitura em mobile, já que em mobile o assunto pode quebrar em duas linhas e diminuir o espaço da primeira leitura do e-mail. Também, normalmente, com menos caracteres, ele acaba sendo um pouco mais atrativo, porque ninguém quer ler uma frase gigante para conseguir entender o que vai ter no e-mail. É ir direto ao ponto o que é aquilo, para saber se você vai querer ler ou não. Também, antes, muita gente falava que a gente não podia usar alguns termos dentro do subject, ou não podia usar caracteres especiais. Isso, se a gente tiver uma boa reputação de pay do enviador, não é algo que possamos se preocupar, desde que a gente não use exageradamente. Um outro ponto que é importante lembrar também é que a gente tem um snippet, que nem toda mensagem precisa estar direto no assunto. A gente pode dividir ela com um snippet, que muitos provedores já mostram mesmo na caixa de entrada, e ali consegue usar um pouquinho mais de caracteres. Consegue usar de 40 a 90 caracteres, então, para complementar o seu subject. Aqui é um exemplo de experiência em mobile first. Então, o que é muito importante a gente ter uma boa experiência, de preferência até usar um conteúdo responsivo, mas caso não seja responsivo, que ele tenha uma experiência agradável em mobile. Então, para que isso aconteça, a gente ter sempre o assunto com até 28 caracteres, para evitar que quebre em duas linhas. Usarmos sempre fonte mínima de 16 pixels e botões com no mínimo de 40 por 40 pixels. Por quê? Para facilitar o clique. Porque nada mais incômodo para o usuário do que ele tentar clicar em um botão e cair em outro. E também manter o espaçamento de pelo menos 15 pixels entre os itens, para evitar os cliques equivocados. Está certo? Melhorou o áudio? Que o comentário aqui do áudio não estava muito bom. Está certo. Vou seguir, então. Então, aqui é um exemplo de design responsivo. Então, é conseguir adaptar o teu layout para as diferentes telas, para os diferentes devices. Isso é bem importante hoje. A gente sabe que as pessoas não somente estão acessando em desktop, mas estão acessando muito o celular. A gente chega a ver que as aberturas, em alguns casos, chegam a 50% das aberturas serem celular. Então, é bem importante que o design esteja responsivo ou pelo menos otimizado para diferentes devices. Aumentei um pouquinho mais o áudio. Melhorou? Melhorou? Vou botar, então, como estava antes. Então, vamos lá. Seguindo. Vou botar uns exemplos aqui de toda a estrutura do e-mail e como ela deve ser. Então, a gente tem aqui, inicialmente, o pré-header, que é a primeira área de leitura do e-mail, que a gente pode aproveitar já essa área para ter um snippet clicável. Então, aquela mesma mensagem que aparece junto ao subject pode aparecer aqui também, aparece aqui também e ele pode ser clicável. Então, é essa frase lá do início que aqui está com a memória este dia, por exemplo. É importante também que no snippet, que no pré-header, a gente tenha o link para ver online, o link de descadastro e também ajuda a reputação, incluir o adicione ao e-mail os contatos, porque isso é uma métrica que contabiliza positivamente para a reputação do enviador. Seguindo aqui, a gente tem uma outra estrutura de pré-header com o header já, que traz todos os itens do menu de navegação, então, quatro itens do menu de navegação, o snippet clicável, o logo da marca e o link de descadastro. É bem legal a gente ver aqui que ele só tem apenas quatro itens do menu de navegação. Então, se a gente quiser trazer muitos itens, às vezes fica super carregado e isso acaba ocupando uma área bem nobre do e-mail com um monte de itens que não são tão importantes. Então, é importante focar aqui o que realmente você quer vender, você quer que o usuário olhe. Passando para a próxima área do e-mail, que vem logo após o header, vem a estrutura call to action, que a gente chama, que é o banner principal. Então, o banner principal, é bem importante que ele esteja relacionado com o subject e com o snippet do e-mail e que ele tenha uma estrutura focada em converter, em levar o cliente para o site. Então, por exemplo, aqui tem que ter um botão bem definido, a gente fala bastante de botão, com cara de botão e que chame para o clique, que clique para o usuário, o que ele precisa fazer. Clique e confira. Então, está chamando o usuário para dentro do seu site. Depois, a gente tem uma estrutura, que é bem importante também dentro do e-mail, que é a estrutura de mensagens secundárias. Então, é trazer os produtos que você quer vender, de preferência, sempre trazendo a descrição, a foto do produto, preço e botão. Nunca esquecendo do botão. O botão faz diferença para levar a maior quantidade de usuários para dentro do site. e tentar organizar essa estrutura de mensagens secundárias de uma forma que fique agradável para o leitor. Então, é uma forma que ele tenha um bom fluxo de leitura. Também é importante, misturando com essas mensagens secundárias, trazer alguns banners. Alguns banners de produtos em destaque ou de categorias mais relevantes que você quer chamar mais atenção. Depois dos banners, lá no final do e-mail, depois que a gente passar por banner, pelos produtos secundários, pelas mensagens secundárias, a gente pode trazer sempre uma estrutura de rengajamento. Ou seja, se eu tenho um banner, se eu tenho um e-mail de moda que está falando só sobre moda masculina, é interessante que aqui no final eu traga algo sobre moda feminina, por exemplo. Tem muitas pessoas que navegam pelo e-mail e não encontram nada que elas acham interessante. Então, é importante no final tu acabar trazendo uma mensagem diferente e de preferência com uma comunicação diferente. Então, trazer mesmo um layout que chame a atenção, algo que destoie um pouco do tom do e-mail. Funciona muito bem para a estrutura de rengajamento também. É trazer uma categoria de sale, por exemplo. Uma categoria de promoções. Então, pessoas que às vezes estão procurando pelo e-mail, não acharam nada com preço realmente atrativo ou que chame a atenção delas. e que se eu trouxer uma categoria de promoção, então, talvez ela entre para... Alô? Alô? Oi, vocês estão me ouvindo? Para onde parte? Tá, vamos seguir. Posso seguir aqui pelo... pelo banner de rengajamento, então. É importante a gente ter, então, uma comunicação meio diferente aqui para que eu tente engajar aquele cliente que... Aquele cliente que chegou até o final do e-mail, que fechou toda a rolagem do e-mail e mesmo assim não encontrou nada que ele achasse interessante. Então, aqui trazer uma categoria de... de, por exemplo, de sale, de oferta é um momento bem legal. Tá certo? Vamos seguir, então, aqui. o rotapé do e-mail também é uma parte bem importante. No rotapé é importante que a gente retome os itens do menu de navegação. Aqui, como não é a área mais nobre do e-mail, a gente pode trazer mais itens. Por exemplo, lá em cima eu tinha só meninos, meninas... Oi, pessoal! Oi! Voltou. Desculpa, acho que caiu aqui. Então, seguindo aqui pelo... pelo rotapé. O rotapé é importante que a gente... a gente pode trazer aqui mais itens de categoria, então, do menu de navegação. E... Então, a gente pode trazer mais categorias no menu de navegação aqui. Por exemplo, aqui eu tenho... eu acabo trazendo dentro de meninas quais são as outras categorias dentro de cada uma delas. Aqui também é importante que a gente traga o contato para a central de atendimento, central de relacionamento. Posso trazer as redes sociais, o aplicativo e também as informações as informações legais todas que são necessárias. É importante também no rotapé eu trazer o link para ver online e o link de descadastro, tá? Então, é legal retomar esses dois links aqui no rotapé. Eu vou passar aqui alguns e-mails para vocês que tem... que estão dentro da estrutura de melhores práticas, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo da Lenovo, que tem um botão call to action super bem definido e... Ah, eu não vou conseguir fazer toda a rolagem do e-mail aqui para vocês, mas... voltando ali. Então, ele tem um call to action super bem definido e ele tem uma estrutura toda do e-mail que é muito legal também, de leitura dele. Esse exemplo aqui da Bibi também, também tem um call to action bem definido dentro dos primeiros 300 pixels e depois traz a vitrine com os produtos. Depois, esse aqui também, que é o da Kamikado que a gente pegou ali que tinha o pré-header bem organizado, o header também ocupando pouco espaço na altura do e-mail, o que é importante para a gente conseguir tentar trazer a mensagem principal para dentro dos primeiros 300 pixels. Esse também que ele já te induz para ir para a categoria certa dentro do site. então, vai comprar para mulheres ou comprar para homens. Então, já te induz para o ambiente certo e dessa forma também pode setar a preferência do usuário, de que tipo, de que categoria que é a categoria de preferência dele. Esse aqui também, Valmarte, que foca bastante na mensagem principal e chama atenção para ela. Esse da Crate & Barrel são muito legais os e-mails, é uma pena que a gente não vai conseguir ver aqui a leitura toda dele, mas a maneira como eles colocam os produtos e o fluxo de leitura deles é muito legal, vale a pena assinar e receber os e-mails para usar como benchmark também. Os e-mails americanos também são bem legais, eles são bem focados em venda, em botões bem definidos, trazem o produto, o preço bem destacado. E daí, quando a relação acaba, então? A gente tem uma série... Acontece que os clientes se cadastram por algum motivo e em algum momento eles acabam pedindo para se descadastrar. Sempre é importante que antes de simplesmente descadastrar o usuário, a gente pode ter outras opções para ele, como receber menos ou receber só o conteúdo relevante à necessidade dele, por exemplo, alguma categoria específica ou ainda tentar usar um apelo um pouco mais emocional. Olha isso aqui da Youcon. Então, eles falam aqui, digamos que esse cachorrinho é Youcon. Grazielli, tem certeza que você quer abandoná-lo? Se sim, clica aqui. Mudou de ideia, fecha e vem dar um abraço. Então, eles estão bem focados num apelo super emocional, mas que tenta evitar que o usuário se descadastre. Aqui eu vou passar para vocês também, dentro da parte de conteúdo da peça, um checklist também que são alguns pontos importantes dentro do layout de você. Então, tentar sempre balancear bastante imagens e textos. Então, a gente tem um conteúdo em texto também, não só em imagens. E não... Por que isso? Porque é importante, porque senão os... Porque senão os... os ISPs, eles podem visualizar como spam os e-mails que são enviados só como imagem. Porque eles acabam tendo o peso de HTML muito baixo. Tem ali, ó, para reduzir o risco de spam, o HTML tem no mínimo 20K e no máximo 90. Por que no máximo 90? Também para evitar que a mensagem fique cortada. Ou que no celular, às vezes, dá aquela mensagem, carregar toda a mensagem, e pode ser que o usuário não veja toda a mensagem que você está querendo passar. Também é bem importante incluir um call to action dentro dos primeiros 300 pixels de altura, porque é a primeira área de leitura da maioria dos... dos navegadores e dos... e dos provedores de e-mail. Inclui sempre o snippet e o link de visualização web no topo, o upshot também e adiciona remetentes confiáveis e também no rodapé. Usar sempre marcos visuais para orientar a leitura do destinatário. Então, usar algumas fechinhas, alguns marcos que consigam indicar para onde que o usuário deve ler depois. GIFs e caracteres especiais também podem ser bons, aliados. Eles chamam a atenção, mas a gente tem que cuidar para não usar sempre, porque também podem cansar. Sobre o texto HTML, eu já falei. Sobre as imagens, a gente tem que tentar manter as imagens sempre em até 400K. Por quê? Para evitar que demore muito o carregamento. A gente sabe que as pessoas hoje em dia leem muito no celular, principalmente, e se demorar para carregar, ela já vai deletar e vai passar para a próxima. E também sempre definir a largura e a altura da imagem em função de ter uma boa visualização mesmo no caso de imagens bloqueadas. aqui eu vou passar para vocês só também algumas ideias para personalizar a imagem, a mensagem. Então, a gente pode usar conteúdos demográficos, tentar usar o gênero, idade, aniversário, geográficos, o endereço, lojas preferidas. critérios de retência, frequência e valor também são bem legais de usar. Critérios de comportamento, de interação. E nisso a gente consegue personalizar tanto o assunto de e-mail quanto o remetente de acordo com cada um desses usuários. A oferta principal, a oferta secundária, categorias de produtos e serviços, trazer benefícios para determinados públicos ou determinadas situações, níveis de light cycle e também o endereço das suas unidades de negócio. Esse aqui é um exemplo que é bem legal, que é do Viajanet, que eles trazem um alerta de tarifas que ele é totalmente dinâmico e diferente para cada pessoa. Então, se a última viagem foi de São Paulo, você vai receber melhores ofertas saindo de São Paulo e uma série de outras ofertas deste lugar. Então, é super legal, é bem relevante para cada usuário. Tu sente que é realmente feito para ti e isso faz toda a diferença como o usuário recebeu alguma coisa que foi dinamizada para ti. Sobre o consumidor certo. Então, a maioria das marcas entende os clientes como clientes ou próspectos. Não tem nada no meio disso. Mas a ideia é que a gente consiga começar a entender os clientes como mais do que isso. A gente entender quem são os nossos novos compradores, quem são aqueles que são os advogados da marca, quem são aqueles que são inativos que a gente precisa reconquistar, quem são as conversões que estão perdidas e que a gente também precisa reconquistar, o que a gente pode fazer com que aquele abandono de carrinhos se faça de uma venda real. E para isso a gente precisa falar com cada um no momento certo. Sobre a hora certa, muita gente nos pergunta qual é o melhor horário para mandar os e-mails. A gente sabe que a maioria dos decovers do Brasil mandam os e-mails entre 6 e 8 da manhã. Então, provavelmente esse talvez não seja o melhor horário. A gente tem que avaliar se a gente quer estar junto com todo mundo na caixa de entrada. Mas como resolver isso? Então, a gente precisa acertar para conseguir descobrir. Tentar descobrir qual o melhor horário de envio. Mandar em 5 horários no mesmo dia para a mesma base com o mesmo nível de engajamento. Entender qual é a melhor cadência. Aquele mesmo cliente que abre todos os dias, eu preciso mandar para ele todos os dias? Preciso. Mas de repente aquele que abre duas ou três vezes por semana. Será que eu não posso mandar menos? Eu vou gastar menos disparos e eu vou incomodar menos o meu cliente. Então, a chance do telecover é maior. Também qual é o melhor timing para o envio? Então, quando é melhor eu mandar uma campanha de abandono de carrinho? Um dia depois? Dez horas depois? Dois dias depois? Fazer um envio sete dias depois? Por que não? O aniversário é a mesma coisa. Eu posso mandar o aniversário no primeiro dia do mês, eu posso mandar e mandar falando que é o mesmo aniversário do cliente, ou posso mandar o aniversário no dia dele dando parabéns? Também é legal pensar em automatizações. Então, sempre os programas e as campanhas vão acontecer ou todos os dias, eles podem acontecer uma vez por semana, eles podem acontecer mensalmente, ou eles podem acontecer também em real time, que é através de chamadas API, que é, por exemplo, se a pessoa se cadastrou, nesse mesmo momento eu vou mandar uma mensagem de ou ela compra ela. Ou ela fez uma compra, também ela precisa receber a confirmação em tempo real. Sobre os critérios de segmentação, então, é bem importante a gente considerar todos eles, que é o demográfico e geográfico, o critério de comportamento de compra, o ticket médio, a categoria, a marca comprada, interação com as campanhas e programas e o estágio do lifestyle. Agora, para acompanhar a performance, tá, pessoal? Então, assim, existem várias maneiras de acompanhar a performance e é importante a gente entender quais são as principais métricas e o que que afetam a elas normalmente. Então, algumas métricas e indicadores relevantes, referências, estratégias que a gente usa nos nossos e-mails. Um deles é o Sender Score. Então, o Sender Score, ele é uma reputação que vai de 1 a 100 e ele tem a ver com a reputação do IP. Então, quanto melhor, todos começam com 100%, com o número 100 e eles vão, eles podem ir diminuindo de acordo com as práticas. Por exemplo, ter caído em alguma spam trap ou ter muitas reclamações de spam. Depois, a gente tem também o percentual de open, que também é bem importante estar sempre olhando para esse número. Então, de acordo com a estratégia, ele é algo que representa uma boa segmentação do seu público e uma boa escolha de horário. Quanto maior o percentual de open, maior a segmentação e o horário que você está enviando. Quanto a outra métrica também que é bem importante é o RPE, que é a receita sobre a quantidade de e-mails enviados. Então, que tem a ver com a conversão das campanhas e programas e também tem a ver com a página, com o seu site, com quanto você está facilitando a conversão do usuário. Então, depois, aqui a gente tem a taxa de conversão, que também tem bastante a ver com a eficácia do composto da campanha mais da landing page. Aqui. Aqui. Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Tá certo. Vamos seguindo, então. Vocês conseguiram ouvir sobre a parte de Sender Score na abertura? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho de novo sobre o Sender Score que tem a ver com a reputação do IP. Então, a reputação do IP que está sendo usada para enviar as mensagens. Então, é bem importante que a gente tenha uma reputação boa que é onde vai te dar maior chance de cair na caixa de entrada do usuário e não ser jogado para spam. Depois, uma outra métrica que é importante ser avaliada diariamente é a métrica de abertura. Então, ela tem a ver bastante com a boa segmentação e com a boa escolha de horários. Depois, a gente tem o RPE, que é a receita sobre o volume enviado. Que tem a ver com a conversão nas campanhas e programas. então, quanto mais relevante a campanha for para o usuário, maior a chance de a gente ter um maior RPE. Depois, a gente tem também a taxa de conversão, que tem a ver com a eficácia do composto de campanha e mais a landing page. E depois, as métricas de spam com play. Que o que é? As reclamações dos usuários que estão dizendo que o e-mail enviado é um spam. Então, tem bastante a ver com a relevância do conteúdo enviado e com a frequência desse envio. Então, não pode mandar sempre para aquele usuário que não quer receber sempre. seguindo aqui também, a gente tem algumas métricas e indicadores das peças de e-mail. Então, a abertura, que antes tinha a ver com a boa segmentação e o bom horário, de acordo com a peça, ela tem muito a ver com um assunto eficaz. Então, eu mandar um assunto eficaz tende a melhorar a minha abertura. e por isso que é importante fazer testes de assuntos e testar também o horário de envio. O click to open, que é os cliques sobreabertos. Então, tem a ver com a eficácia da peça e facilidade para encontrar o conteúdo, a oferta interessante, o conteúdo relevante para cada usuário. Overlay report, ou é meio que, ele funciona como se fosse um mapa de calor. A gente entender quantos cliques a gente teve por link. Quais são as áreas mais importantes do e-mail? Ou daqui a pouco eu vou ter um produto lá embaixo do meu e-mail que está super clicado. Ele é um produto super relevante, então. Por que não fazer um outro e-mail que trazer ele mais para cima? Dá mais, valorizar um pouco mais aquele conteúdo, aquele produto. E o Span Access, que é um valor que ele deve ser menor que 3 e que ele avalia o conteúdo da peça para que ela não seja considerado Span. Esse gráfico aqui é interessante para que a gente entenda que eu ter uma taxa de abertura alta e ter um click to open relativamente alto não necessariamente vai me gerar uma conversão alta, porque o cliente pode cair no site e não encontrar a oferta que eu estou chamando a atenção dele, ou não encontrar aquela oferta tão relevante, o site não ser tão amigável. Ou também eu posso ter o contrário disso, que é, eu tenho uma taxa de abertura relativamente baixa, ter um click to open também não muito bom, mas eu tenho conversões altas. Ou seja, nesse caso, o site está fazendo o papel dele, mas não o e-mail. Então, nesses dois casos, a gente já consegue entender o que que a gente precisa melhorar. Basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre as boas práticas de e-mail e como é importante a gente mandar conteúdo certo para os clientes certos. Eu vou dar uma olhadinha aqui no que que a gente tem. Se vocês tiverem alguma pergunta, fico à disposição para responder. E eu acho que é isso, pessoal. também convidando vocês para quem for participar do fórum do e-commerce, a PMWeb vai dar quatro aulas no stand no espaço de workshops sobre vendas. Então, se vocês quiserem participar, vão ter várias estratégias legais e interessantes para vocês verem. Está certo, pessoal? Muito obrigada. 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 Pessoal, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar aqui? Posso ajudar vocês com alguma coisa? O material aqui que eu apresentei está em anexo para vocês. se existem palavras-chave para usar e-mail marketing. E para usar, por exemplo, o noção do e-mail marketing? Deixa eu entender um pouquinho melhor a pergunta, Leandro. Não, antes, Leandro, antes tinham algumas palavras que eram consideradas palavras spam e que a gente sugeria não usar. Mas, atualmente, se você tiver uma boa reputação do enviador, do IP, não é mais necessário excluir palavras como promoção, oferta, até caracteres especiais, trazer objetos, assim, não tem problema. Então, não tem nada que a gente aconselha não usar dentro do e-mail. Sobre ferramentas para validar e-mails antes de enviar, é um pouco complicado eu passar, mas qualquer coisa me manda um e-mail que a gente conversa. Acho que é mais fácil, assim. Pode ser? E como expandir a base de contatos? A gente tem um outro workshop sobre isso, na verdade, que é um workshop de incremento de base. A gente pode combinar com o pessoal do e-commerce, de repente, de passar para vocês. Mas, mas tem várias estratégias. Quem tem loja física pode usar muito da loja física para aumentar a base de contatos. É bem legal fazer isso. Principalmente, nesse momento de consumidor, o Omnichannel, que a gente fala tanto. também dentro do site é bem importante a gente ter sempre um lightbox e ter isso bem visível em todas as páginas para que sempre está incentivando que o usuário se cadastre. O curso no Fórum do E-commerce vai ser na parte de workshops. Vai ser um workshop de venda. Vai ser quatro workshops de venda, na verdade. Eu vou participar de um que é sobre estratégias Omnichannel, que é como vender mais por todos os canais. E vão ter clientes nossos também ajudando a reportar essas estratégias como Bibi, Magazine, Wine, Eótica e vários outros. Sobre plugin de abandono de carrinho é eficaz. Também, Carla, peço que tu me mande um e-mail e a gente conversa melhor sobre isso depois, pode ser? Sobre plataformas é um pouco complicado eu falar aqui para vocês, é melhor a gente conversar por e-mail se for o caso. e mais alguma dúvida, pessoal? Acho que é isso, então. Eu espero vocês no fórum do e-commerce e também peço que vocês no final preenchem o questionário de feedback sobre o webinar e, então, muito obrigada. Obrigada.